Hoje é dia de cachorrada Vem me dar piroca Vem pra cá, piroca, piroca, piroca Bota tudo Ele vai cortar Tô doida pra te dar Bota piroca Arroba com o famoso piroca Bota piroca Bota piroca Vem me dar piroca Vem me dar piroca Vem me dar piroca Pois é de piroca Mais brabo que o Gabriel de Caxias Ainda tá pra nascer, Bibi O Gabriel de Caxias é o frente do YouTube, entendeu? O Gabriel de Caxias é o frente do Wellington Foda-se por fora físicas Foda-se por fora Foda-se por fora Meninaça Valid riplo PEDRO really Vão mais non blocos Os moleque vive assim De treta em treta O meu bugentão Estoura a bacheta 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 Estou te doendo, escuta, vou nessa enganagem Veja sua amiga que agora tem sua homenagem Acabou o amor e que se foda a vaidade E dentro do quarto é bom, eu não sei massagem Então é bola, é bola, é bola, é bola, é bola mais E vem trovar na pepequinha, descendo, 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 vai Mais uma nova e a va, é bola, é bola, é bola, é bola mais E vem trovar na pepequinha, descendo, 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 vai Altenção que eu não estou aí, tá no top de cinco piloto E uma nova e a va, é vida de um navio reflexão Mais bravo que o Gabriel de Caxias Ainda tá pra na EC, bebê O Gabriel de Caxias é o frente do YouTube, entendeu? Que ninguém me machuca, chufa Toca, 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 toca... É bom a pessoa Tô só que é gostoso pra eu cruzar, mete crujitinho pra eu cheio com o rádio VH pra não machucar Machuca, 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 me teca peruca sem feira Puta, machuca, 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 machuca Beca, bebeca, divide essa tcheca, vai sentar com força pros meninos da favela Senta no colo do bicho, 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 senta no colo do bicho Tenta, 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 tenta Toca o tambor Quando me viu sentar, no jargão do bicho, me sentiu, ou se bem te excita, isso é uma sentida loura aqui A vida velha, tu vai cansando por fazer, cera, porque se o louco vai te lascar, vai te lascar, vai te estourar pros infernos, arrombado Eu não tô dizendo, eu não tô dizendo, é, eu não tô dizendo a você fila da puta, vai te lascar, olha, tu sai da folha Eu dei, eu dei pro DJ, dei, dei pro Pedro Ribeiro E ele é o cara da 3D Libre, corre eu saindo Mais brabo que o Gabriel de Caxias? Ainda tá para si, bebê O Gabriel de Caxias é o frente do costume, entendeu? Pode! E porra nisso 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 Tem de filtro E porra nisso O Gabriel de Caxias é o Pedro Ribeiro Que mandou, te avisar Na mina E porra 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.